Galerinha, vídeo bem rapidinho de Britânia, da marca Bodícia de Victórios. Perfume exclusivo, tá? Daria exclusiva. Não chega a ser tão caro como Nebulos, Aurica, Abraxas ou Golden Iris. Mas, na verdade, o perfume é quase 500 libras de esterlinas aí. Perfume, sei lá, de 3, 4 mil reais, tá? Vamos à proposta do perfume, o perfume do otimismo eufórico. Britânia é uma fragrância cheia de força e resiliência, luminoso. Estas são duas palavras que resumem esse perfume. Um perfume que tem nota de cada momo, um coentro que lembra um jardim rural. Enquanto o meio nos leva a um centro suculento, efervescente e positivo. Uma sensação subjacente de força e poder. Você vê aí a imagem do frasco. Essa apresentação é incrível. Vamos aí, a Britânia. Eu estou aqui com uma amostra. Tá? Uma amostra de Britânia. E vamos ver aí esse perfume, tá, senhores? Essa primeira impressão. Ai, credo. Isso aqui é muito elegante, gente. Pelo amor de Deus. O que é isso? Tá até nojo de tanta elegância isso aqui. Ah! Uf! Ai! Meu, o que é isso? Gente! Uf! O que que é isso? Eu acho que esse perfume aqui é um perfume que segue o mesmo estilo do Décade. Eu fiz a resenha, vou deixar aqui no iCard. Mas segue o mesmo estilo, mas não... Assim, não é que são 100% parecidos. Tem uma vibe refrescante por trás aqui. Essa coisa efervescente que a marca fala. Isso, cara, tem uma... Tem um... Perfume muito elegante. Tem um cheiro aqui de... De íris. Ou de horrís. Com flores. Com um toque. Uma nuance de madeira aqui. Algum levezinho. Algum toquezinho doce aqui. Isso aqui, definitivamente, é um perfume masculino. Porém, mulher também pode usar. Ele tem esse toque refrescante também, que é o ambergue cinzento. Por trás. Junto com cardamomo e notas de neroli, flor de laranjeira. Gente, esse... Desses que eu estou testando. Definitivamente, Nébulos e Britânia foi o que eu mais gostei. Tá? Eu sei que eu fiz resenha do Décade e fiz do Golden Iris, que é um monstro. O Golden Iris é outro perfume também. Mas desses que eu testei, Britânia e Nébulos, foi os que mais me agradaram. Até pelado você vai ficar elegante com esse perfume. Gente, incrível. E não é um perfume tão caro assim. Quinhentos libras esterlinas. Quatrocentos e cinquenta libras esterlinas. Abaixo de cinco mil reais, creio eu. Incrível, gente. Isso é... Frasco já. Acho que eu vou comprar primeiro ele do que o Nébulos. Insano, gente. Insano. Quer esse perfume? Quarenta dias já é enviado pra sua casa, negão. Vai no site da loja ou no nicho. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Adquire essa obra-prima. Obra de arte. Eu nunca... Assim... Se fosse colocar, fazer um top dez elegantes no nicho, esse perfume certamente entraria. No top dez perfumes mais elegantes da perfumaria de nicho. Britânia exclusiva o Bodícia de Victórios. Incrível. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like, aperta o sino pra receber as notificações. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.